De volta com mais um vídeo de notícias aqui no nosso canal e as notícias sobre o estado de saúde de Selena Gomes deixou muitos fãs abalados, vários fãs postaram nas redes sociais mensagens para Selena, amigos também postaram como o DJ Snake postou aí, fique bem logo rainha, orações enviadas, Cardi B também postou dizendo você é maravilhosa Cardi B que gravou Tac Tac com Selena Gomes recentemente, vocês estão vendo aí imagens da Selena no set de gravação de Tac Tac imagem nova essa daí, e olha só, quem aparentemente também ficou abalado com as notícias sobre a Selena Gomes foi o seu ex-namorado Justin Bieber, ele estava aparentemente abalado durante a sua ida à igreja na noite passada após as notícias sobre o estado de saúde de Selena Gomes, a Selena segundo informou o TMZ está nesse momento internada, se tratando de um colapso emocional após ela ter tido problemas em seu exame de sangue que apresentou uma contagem baixa de glóbulos brancos, o que também fez com que ela fosse hospitalizada segundo reportagem do TMZ, Justin foi claramente impactado pela história da crise mental de Selena e ele precisou do abraço e do amor de seus amigos durante a sua ida à Chate Home o site diz que o primeiro sinal de que Justin não estava em seu estado normal foi que ele foi para a igreja sozinho, sem a companhia de sua nova esposa Hailey Baldwin com quem esteve, segundo informações da People, em uma festa de aniversário que foi confirmado ser a festa do pastor Judá Smith olha a foto aí postada por Jacqueline Luke no Instagram com os convidados da festa do pastor Judá Smith muita gente conhecida hein, olha só a Justin Bieber e a Hailey ali no centro da foto e olha só quem estava lá, Kourtney Kardashian que vocês sabem também é ex do Justin mas voltando a ida de Justin Bieber à Chate Home onde Justin estava aparentemente abalado o site Hollywood Life disse que amigos de Justin confortaram ele após as notícias de Selena terem vindo a público o site diz que Justin parecia chateado enquanto ele abraçava seus amigos quando ele saia do culto já o site da People diz que Justin está se apoiando em seus amigos enquanto sua ex-namorada Selena Gomez procura tratamento após um colapso emocional o site diz que Justin estava com um olhar sombrio e usava um capuz rosa fontes disseram ao site que Justin e Selena, abre aspas, não se falam há meses ela não tem falado sobre ele desde que eles terminaram as coisas novamente no início deste ano nunca foi uma situação saudável para Selena e Justin o relacionamento deles sempre foi muito complexo e complicado foi apenas muita bagagem são palavras da fonte ao site da People o site da revista People disse que a Selena Gomez está buscando tratamento após colapso emocional no hospital e diz que ela teve algumas semanas difíceis as fontes da People confirmaram o site diz que a baixa contagem de glóbulos brancos pode ser um efeito colateral para pacientes transplantados renais durante a sua segunda visita ao hospital a Selena sofreu um ataque de pânico a fonte diz que após esse momento, abre aspas, ela percebeu que precisava procurar ajuda adicional para seus problemas emocionais ela está com sua família próxima e tem tido muito apoio ela está melhor agora e está procurando tratamento na costa leste o site da People confirma a informação do TMZ de que no momento a cantora está passando por terapia comportamental dialética que segundo informa a People se trata de um método terapêutico projetado para ajudar a identificar e depois mudar o pensamento negativo e os padrões comportamentais é o que informa o site da People e o Justin realmente pareceu estar aparentemente abalado com as notícias do estado de saúde de Selena Gomes vocês estão vendo imagens aí do Justin, mas é aquela história né gente eu acho que por mais que Justin se preocupe com o estado de saúde de Selena eu acho que não dá para ele entrar em contato com a Selena é bastante delicado ele entrar em contato com a Selena dada a história que eles têm Justin que segundo informações atualmente está casado no civil com a Hailey então assim entrar em contato com a ex mesmo em um estado de saúde dada a história de Justin e Selena eu particularmente não sei se é uma boa ideia porque Justin e Selena são tantas idas e vindas que talvez eles manterem distância é melhor para os dois o que vocês acham? deixa nos comentários a opinião de vocês lembrando que no ano passado segundo informações o Justin entrou em contato com a Selena após ter ficado sabendo que ela tinha feito um transplante de rim Justin Bieber foi fotografado de roupão e estava descalço também aparentemente Justin estava na porta da casa que ele alugou em Los Angeles eu recomendo que vocês assistam esse nosso vídeo anterior com informações de Justin, Hailey e também com notícias de Selena Gomes antes da notícia sobre o estado de saúde da Selena e também tem um vídeo falando sobre os detalhes do estado de saúde de Selena Gomes está aparecendo aí de recomendado agora até a próxima tchau pessoal